Me mandaram esse daqui e eu vou fazer até onde o Superboy Prime chega no universo de Dragon Ball, que interessante Temos ali embaixo os Saiyajins, o Granolá e o Black Freeza Aqui seria uma luta interessante se não fosse o Superboy Prime, o Prime, se fosse o Superman Ainda assim ali alguns aqui, outros ali, faria pra utilizar de argumentos a favor dos personagens de Dragon Ball Mas esse cara aqui, a durabilidade desse maluco é absurda Uma vez que ele não tem mais fraqueza a magia, ele não tem mais fraqueza a kriptonita Ainda tem um pequeno desbalanceamento que o traje desse cara aqui absorveu a quantidade massiva de energia solar O ponto a favor do Superboy Prime é que ele consegue lutar por vários dias sem se cansar Precisando do Broly pra resumir aqui os guerreiros Ele é o mais poderoso entre esses cinco outros aqui, eu não sei o Black Freeza Mas entre os outros acredito que ele é o mais forte, por quê? Sua evolução não tem fim, não tem fim entre aspas Embora o poder do Broly não tenha um limite, o corpo dele tem um limite Ou seja, quanto mais ele aumenta o poder dele, mais perto dele colapsar e explodir ele tá E honestamente, esse cara tendo uma durabilidade que ele tem, não cansando tão facilmente Ele consegue tancar os ataques do Broly até ele explodir de tanta energia Que basicamente vai depender de quanta massa destrutiva ele vai conseguir condensar em um único ataque E como a gente não tem um parâmetro do potencial máximo desse cara aqui também Eu deixo uma interrogação O Zeno, esse daqui é o cara que é poderoso de uma forma diferente Ele não luta, ele levanta os braços e destrói tudo Cosmologicamente, a gente sabe que esse cara aqui já destruiu realidades no soco Mas é uma parada muito subjetiva Quanto de força é necessário pra você destruir várias realidades? Letrificar isso é muito difícil Já o Zeno, ele destruiu matéria bariônica de 12 universos Quem ganharia essa luta? Porque são personagens com propostas diferentes Um é na base da porrada, força bruta e batalha O outro é na base de técnica e de supremacia dentro do universo Superboy Prime conseguiria resistir a uma técnica de apagamento existencial no nível do Zeno e Sama? O corpo dele suportaria essa energia?